Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 1, nós já fizemos a leitura do Salmo, então vamos proceder à sua exposição. Salmo de número 1. O Saltério, que é o conjunto dos 150 Salmos da Bíblia, irmãos, ele poderia começar com uma oração, com uma invocação, se Deus assim o quisesse, mas quis Deus que ele começasse com uma declaração de felicidade, dizendo quem é feliz e também, por consequência, dizendo quem não é feliz. E é fato que todos nós, esse é um negócio que interessa a todos nós, não é? Todas as pessoas têm um senso, um desejo de que sua vida faça sentido, de que haja um propósito na sua vida, de que elas sejam felizes ou realizadas, independente do que significa que, para elas, ser felizes, elas querem isso para a sua vida. O problema todo é o método. Como é que elas fazem para chegar lá? É o caminho que elas tomam. E muitas pessoas desconhecem o básico daquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre esse caminho da felicidade. E o básico é, irmãos, Deus nos fez. E não apenas Deus nos fez, Deus nos fez para Ele. Significa que a nossa origem e o nosso propósito estão ligados, ligados ambos a Deus, irmãos. E Deus nos fez, portanto, para Ele mesmo. E, muitas vezes, ignorando esse princípio básico de que nós saímos de Deus e o nosso desejo maior é voltar para Ele, ignorando esse princípio básico, milhões de pessoas buscam a felicidade exatamente por caminhos que afastam essas pessoas da felicidade. Elas usam o método errado, embora elas tenham o impulso, o desejo de realização, o desejo de propósito. E este Salmo fala sobre dois caminhos que as pessoas tomam em busca da sua felicidade. Caminho aqui significa estilo de vida, coisas que elas fazem, posturas na vida, comportamentos, tendências que elas seguem. Isso aqui é resumido com o nome de caminho. Um desses caminhos é largo e é bem frequentado por grupos, por conjuntos de pessoas que são chamados aqui de ímpios, de pecadores e de escarnecedores. Esses seguem por um caminho que, considerando o volume de pessoas sugerido aqui, é um caminho largo. E o outro parece ser mais estreito, porque nós vemos aqui um justo como que contrariando as massas, contrariando esses grupos mencionados, que está andando aqui por uma estrada que é pouco trilhada, ao que parece, pouco popular e diferente daquela seguida pela maioria. O texto nos diz que esse justo, essa pessoa, ela não anda no conselho dos ímpios, ela não se posiciona ou não se detém no caminho dos pecadores e ela não se assenta na roda daqueles que zombam das coisas de Deus, os valores mais altos. Esses três verbos, irmãos, andar, deter e assentar, sugerem, embora haja posturas contrárias e também legítimas, esses três verbos sugerem uma espécie de regressão do movimento. O ponto aqui seria que o justo, esse que é feliz, é aquele que evita as tentações mundanas em todas as suas dimensões, em cada etapa, no caso aqui, das suas influências. Tanto aquelas mais sutis, como os conselhos que lhes são dados, como também os costumes que levam a um posicionamento, como também aquilo que é chamado de hábito, quando a pessoa já se entregou ao pecado, a ponto de escarnecer dos valores mais altos. A tudo isso, a todas essas dimensões, o justo, aquele que é chamado aqui de felicíssimo, de bem-aventurado, ele rejeita em seu estilo de vida, em seu modo de vida, em seu caminho. Ele está usando, segundo Deus, o método da felicidade. Ele está caminhando nos caminhos que conduzem a felicidade. Mas além da renúncia, meus irmãos, o justo faz também coisas positivas. Ele não apenas não faz coisas, mas ele também faz. O texto nos fala que ele recebe a instrução de Deus e medita nessa instrução de dia e de noite. A ideia aqui é uma que ficou conhecida como ruminação no período da Idade Média e, até hoje, ainda é valorizada pelo seu forte conteúdo gráfico ou figurativo. Nos faz pensar bem. Nós imaginamos um animal que se alimenta, depois joga para o estômago aquela comida, depois ela volta de novo e ele fica trabalhando aquilo o tempo inteiro até que aquilo se torne carne e sangue nele. Essa é uma ideia aproximada do que significa aqui murmurar a palavra de Deus. Porque a ideia aqui é de uma leitura que não é nem para outras pessoas, mas também não é uma leitura em silêncio, que é, historicamente falando, bastante rara no Ocidente. Só de uns 200 ou 300 anos para cá é que as pessoas começaram a ler em silêncio. Em geral, elas liam ouvindo a si próprias ou conversando a respeito do conteúdo com o fim de internalizá-lo. A ideia não era ler apenas para consumo, era ler para digestão e para que aquilo se transformasse em carne e sangue, de preferência sendo memorizada por ela, irmãos, sendo memorizada por ela. Então, esse tipo de conduta aqui, da busca por nutrir-se da palavra de Deus, é típico daqueles que estão caminhando nas sendas, nos caminhos da felicidade. E esse é um tipo de conduta esperado, esse tipo de leitura, de abordagem ao texto sagrado, é aquilo que é esperado de todo mundo que vai ler os salmos e de todo mundo que vai ler a Bíblia também. A Bíblia não é um objeto, simplesmente, que você possa ler e manter uma distância. Não é isso que a Bíblia pretende para nós. E aqui nós temos, como parte do caminho da felicidade, alguém que murmura a lei de Deus, alguém que conversa, que dialoga com o fim de integrá-la à sua vida concreta, irmãos. E essa palavra, ela traz vida às pessoas, ela, de fato, pode ser internalizada e transformar, nutrir a alma. E daí nós temos aqui a comparação da árvore, ou do crente, ou do fiel, ou do justo, com uma árvore. Essa é a primeira imagem que nós temos do saltério. e ela é emblemática. Vale a pena nós guardarmos, para meditarmos depois, nesse emblema da árvore aqui, com a qual o cristão é comparado, o filho de Deus é comparado. Na Escritura Sagrada, irmãos, a árvore é um símbolo de várias coisas. Ela aponta para vários sentidos, a depender do contexto. Por exemplo, ela é um símbolo de vida. No Jardim do Éden nós vemos isso, não é? Nós vemos também em outros lugares que a árvore é um símbolo da bênção de Deus. E é um símbolo também de realeza. Muitos reis, muitos príncipes foram comparados a carvalhos e a outras árvores, por sua força, por sua longevidade. A árvore deste salmo representa o justo. Representa o justo. Ela foi aqui, literalmente, o que nós temos é uma árvore transplantada para um bom lugar. É como se alguém tivesse arrancado essa árvore de um lugar, provavelmente um lugar difícil, ruim, e colocado essa árvore aqui num lugar que agora está sendo muito bom para ela, que é junto a correntes de águas, de onde ela tira a sua essência, a sua vida por meio da água que recebe, irmãos. Então, com isso, nós aprendemos que a felicidade, ela não é uma recompensa, mas é um movimento gracioso, porque o agente aqui que transplanta é o próprio Deus. Felicidade é assunto da graça, é um fruto da graça de Deus, é um ato da graça de Deus. E essa graça de Deus faz com que o fiel passe a depender de Deus por meio da sua palavra de dia e de noite, de modo secreto, de modo profundo, assim como a árvore depende secretamente daquele rio de água corrente que a nutre sem que ninguém perceba, irmãos. Então, essa ligação que nós temos aqui, esse secreto manancial que está correndo aqui e que quase as pessoas não percebem essa conexão entre a vida que a árvore tem, o belo fruto que ela dá, a flor que ela dá, a vida que ela tem, e aquele secreto manancial que está ali ao lado, é isso que está sendo contemplado aqui. E o texto nos fala que tudo o que essa pessoa faz, por estar sendo nutrida, por estar sendo direcionada, por estar sendo confirmada por Deus, será, diante do próprio Deus, bem sucedido, irmãos. Essa é uma descrição belíssima e nós devemos nos lembrar dessa árvore, desse manancial e também desse caminho, porque eles compõem isso que é chamado de felicidade na vida dos justos ou dos fiéis. A partir do versículo de número 4, do verso 4 até o 6, nós temos um outro caminho, que é o caminho dos ímpios. E nós temos também outra figura, ainda ligada à botânica, que deve ser lembrada. Não mais a figura da árvore, mas a figura da palha, que aqui indica a falta de firmeza que esse tipo de pessoa tem em relação a Deus. A imagem aqui, irmãos, quando nós pensamos no Israel antigo, é uma prática de peneirar os grãos após uma colheita. Aquele que fazia a colheita, tomava os grãos, por exemplo, de trigo, que vinham ainda sem o tratamento devido, cheios de palha, cheios de misturas, cheios de impurezas, e ele pegava um garfo de lavoura e lançava aquilo contra o vento. E a parte mais pesada, que era o trigo, caía. Mas a parte mais leve era levada pelo vento, sem qualquer tipo de direção, levada para onde o vento a encaminhava ou a levava, irmãos. Então, o que nós temos aqui é a ideia de que o caminho daquele que despreza a Deus é um caminho vazio, é um caminho sem substância. Essas pessoas podem ser chamadas adequadamente, bíblicamente, de homens, de mulheres, de palha, porque não tem consistência a gente de isopor, que não subsistirá no juízo de Deus, quer seja aquele já dito, já prefigurado em Daniel, o profeta que viria depois, quer seja aquele juízo final, escancarado do Apocalipse, quer seja a própria congregação de Deus, nos moldes de primeira de João, aqueles que saíram do nosso meio, mas porque não pertenciam aos nossos. Então, nós temos aqui a possibilidade de uma exclusão do ajuntamento dos fiéis. Os ímpios, mesmo que permaneçam um pouco, mesmo que passem um tempo com os fiéis, eles não irão subsistir, eles não irão permanecer no ajuntamento dos justos. E agora nós temos, pela primeira vez, nesses versos finais, a palavra justo no plural. Até então, nós tivemos apenas no singular, não é, meus irmãos? Isso porque a comunidade dos justos é parte do caminho do servo de Deus. Ou seja, o caminho da felicidade inclui a igreja. Inclui a igreja. Inclui a comunhão dos filhos de Deus. O justo, então, ele não é alguém solitário. Ele é alguém que tem irmãos. E como, logicamente, também tem um pai que é o próprio Deus. E esse pai é dito que ele conhece o fiel por dentro. Ele conhece o caminho daqueles que são dele, daqueles que são justos. E ele protege essas pessoas. Ele guia essas pessoas até o fim do caminho. Enquanto isso, os ímpios, é dito aqui, que a consequência natural do caminho dessas pessoas é a destruição. O texto se poupa de dizer que Deus vai destruí-los. O que não deixa de ser um fato, é uma verdade. Mas o modo como isso vai acontecer é algo bastante natural. Porque não adianta para ele ter boa intenção achar que vai chegar no lugar bom usando os métodos que Deus não aprova. Ele vai dar, certamente, no lugar ruim. Então, existem momentos em que a boa intenção não leva ninguém a um bom lugar. Simplesmente porque o método está errado. Se alguém tem muita sede e tomar um copo com água do mar, provavelmente a coisa vai piorar. Não é porque ela tem boa intenção. Se alguém quer um abraço apertado e se joga num arbusto cheio de cactos, não adianta ela querer um forte abraço. Não vai dar certo. O método está errado. Se alguém quer tomar um banho e se joga numa fogueira, não vai funcionar. Assim é com os ímpios. Eles têm um intento na vida, um senso de propósito, mas eles não ouvem a instrução de Deus. E é por isso que é dito que o caminho dos ímpios perecerá. A coisa vai de mal a pior e eles, por si só, são capazes de se destruir, irmãos. O verbo aqui, perecer, indica uma consequência natural e necessária. Quando você joga algo para cima, não adianta você ter boa intenção de que ele vai flutuar. Aquilo vai cair natural e necessariamente. Esse é o ponto aqui, irmãos. Lembremos-nos, portanto, da primeira palavra desse Salmo. E lembremos-nos da última palavra desse Salmo. Porque elas mostram aquilo para onde nós estamos caminhando agora. Nós estamos no caminho da felicidade ou nós estamos no caminho da destruição, no caminho do perecimento. E que Deus de tal nos livre, meus irmãos. Os dois caminhos, eles constituem um tema que perpassa toda a Bíblia. Nós poderíamos falar a noite inteira aqui dos assuntos ligados ao caminho, como a peregrinação, como o estar perdido, as metáforas sem fim em torno desse tema do caminho. Mas basta nos saber que, de fato, a Bíblia fala dele constantemente. nós devemos atentar para ele. Especialmente nós, como cristãos, olhando esse texto como aquilo que ele se revelou no tempo, como sendo parte da revelação de Deus, irmãos. Nós aprendemos que só há um caminho para a felicidade. O caminho da bem-aventurança só é um. e esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Ele se apresentou como caminho à verdade e à vida. E ele disse que há mesmo uma estrada larga por onde andam milhões e existe uma estrada estreita que é difícil o caminho, é complicado de chegar, mas Deus guia e ajuda aqueles que estão dispostos, irmãos. Então, sem receber a Cristo no coração, nós não temos chance nenhuma, nós não temos o caminho para as nossas vidas. Não há caminho, portanto, para Deus, para o sumo bem sem ser por meio de Jesus Cristo, irmãos. Não dá nem para ser chamado de justo sem que tenhamos a Cristo em nossas vidas. Esse é um ponto importantíssimo quando nós consideramos a história da redenção inteira e a revelação de Deus ao longo dos séculos, irmãos. O segundo ponto que o Salmo nos apresenta aqui como um desafio é que nós temos aqui uma teoria dos valores, a chamada ética, que é parte da vida de quem está andando no caminho da felicidade. Existe uma ética, irmãos, que deve ser levada em consideração. O problema é que há pelo menos quatro séculos o que nós temos é a existência de um divórcio gradual, paulatino, entre a ética e a felicidade. É possível, na cabeça de milhões de pessoas hoje, você jogar a ética no lixo em nome de um desejo que você tem de ser feliz e, o pior, uma certeza que você tem que vai ser feliz. Há uma semana, se vocês perguntassem qualquer folião no carnaval que está aprontando de tudo, o que você quer pulando o carnaval? Sabe o que ele ia dizer? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. É isso que eles iam dizer. E há pessoas hoje, até cristãs mesmo, porque essas coisas não... a igreja não isola ninguém dessas influências. Quem isola é a palavra de Deus, que te ajuda nisso. Mas o simples fato de fazer parte da igreja, não. Existem pessoas, cristãs, por exemplo, que se divorciam, que se separam, sem nenhuma justificativa bíblica para isso, e você pergunta para elas, por que você está fazendo isso? Sabe por quê? Que agora eu descobri uma nova pessoa que me faz me sentir mais vivo. Ou seja, eu estou mais feliz. O que nós temos, irmãos? Isso aí, sabe como é o nome que a Bíblia daria para isso? É o voo da palha. É o caminho da palha, isso aí. O pessoal está se sentindo livre como quem está voando, mas eles estão confundindo o voo com queda. Eles estão sendo lançados por qualquer vento, levados por qualquer coisa. E eles desconectaram a fé da ética. Sabe o que isso significa na prática? Eles só aceitaram Jesus como salvador, aquele que pode levar você para o céu, mas não aceitam Jesus como o Senhor, aquele que quer mandar em você enquanto você estiver aqui na terra. Então vejam que coisa interessante, não é? A religião cristã, ela é uma fé que você recebe, mas ela é uma ética, ela traz junto consigo uma ética. Ela fala de fato de uma graça que salva, mas ela fala também de uma graça, a mesma graça que santifica. Se a graça não salva, ela não santifica. Se a graça salva, ela também santifica a pessoa e faz com que ela tenha uma ética. E esse é o ponto aqui. A mesma graça de Deus que transplanta você para agora viver na dependência de Deus, da corrente das águas, é a mesma que diz para que você não se deixe seduzir pelas astúcias dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Então vejam que você tem aqui a fé e a ética decorrente dessa fé presente no Salmo. Isto é presente em toda a Bíblia, irmãos. Não há então quem só aceite Jesus Cristo como seu Salvador, que não aceite junto também a Jesus Cristo como seu Senhor. senão nós estamos incorrendo no voo da palha e não na firmeza da árvore que está junto a corrente de águas, que dá fruto no seu devido tempo e que tudo quanto faz é bem sucedido. Então estejam atentos, meus irmãos, a esse divórcio que você não encontra nem no Salmo nem em nenhum outro ponto da Bíblia, esse divórcio entre fé e ética. Porque Deus só conduz aqueles que receberam a Ele como Salvador e também como Mandante, como Senhor de suas vidas. Em terceiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção dos presentes para a questão do prazer na lei. O texto fala que essa pessoa, esse justo, faz parte do caminho da felicidade que as pessoas não só leiam a Bíblia, não só meditem na Bíblia, mas tenham nela o seu prazer, o seu deleite. E às vezes nós percebemos que parece que o deleite de muitas pessoas está mais focado em viagens, em aumento de salário, em prazeres que ela tem, em delícias que ela sente, o que é muito interessante, muito bom, mas tem um lugar abaixo, devia ter pelo menos um lugar abaixo desse deleite que as pessoas sentem ou deveriam sentir na própria religião. Há um crítico chamado T.S. Eliot que ele fala de um modo muito profundo sobre esse ponto e eu gostaria de ler para vocês. Ele diz assim, o problema dos nossos tempos não é meramente a inabilidade de acreditar em certos fatos sobre Deus e o homem, nos quais nossos antepassados acreditavam, mas sim a inabilidade de sentir em relação a Deus e ao homem como eles sentiam. uma crença na qual você não mais crê é algo de que de algum modo você ainda pode acreditar, mas quando o sentimento religioso desaparece, as palavras pelas quais o homem tem tentado expressá-lo tornam-se sem sentido algum. Esse é um ponto importante, irmãos, que o Eliot toca aqui, porque ele quer nos mostrar, ou ele nos permite afirmar que a lei em si mesma é desejável, na verdade é mais desejável do que todos os prazeres e do que todas as riquezas, pelo menos devia ser assim na vida dos cristãos. Como é que é possível entender alguém que come mel mas não acha aquilo delicioso? Como é possível alguém receber uma porção de ouro e não ficar feliz com aquilo? Como é que é possível isso? Não é possível que isso aconteça. A Bíblia diz de si mesma que ela é mais preciosa, mais valiosa do que o ouro mais fino. Se você recebesse um punhado de ouro na sua mão você ficava contente, não ficava? Pois a Bíblia diz de si mesma que ela é mais do que esse punhado de ouro. Por que você não fica? Por que você fica mais feliz? Porque você até se consola. Existe um treco chamado Comfort Food que é comida refúgio. Tem gente que se consola com comida. Tem gente que sente paz no coração quando prova um ragandás um petit gâteau. Tem gente que sente paz na vida que cria associações maravilhosas medita naquilo. Existem, aliás, canais de televisão só sobre isso. E a Bíblia diz assim, olha, a lei do Senhor é mais doce do que o mel. Claro que o mel ali está representando toda a doçura que você possa, o doce é sempre bem-vindo, você pode estar com o estômago lotado, mas existe lá um estômago mágico que se abre quando chega à sobremesa. nós temos essa experiência com a ideia de doce, ele tem uma, ele evoca muitas coisas boas. Agora, quando você tem um prazer no ragandás, você tem um prazer num petit gâteau ou em qualquer doce que você mais goste, superior ao da palavra de Deus, isso deve causar em nós estranheza, irmãos, há algo de estranho na nossa cultura, nós criamos algum tipo de suspeito em relação às afeições e nos esquecemos de que as afeições são predicáveis, elas dizem alguma coisa a respeito de como vai, de como tem andado o nosso relacionamento com Deus, irmãos. E a boa notícia que esse salmo nos permite afirmar aqui, é que é possível recuperar esse gosto, esse gosto pela meditação, e ele virá pela própria meditação. Vocês devem tornar isso uma coisa de ferro na vida de vocês, meditar, ruminar a palavra de Deus, até que vocês consigam pegar o gosto da coisa, até que vocês voltem a ter prazer, se é que já tiveram um dia, irmãos. Eu parabenizo os organizadores desse culto, porque esse culto visa estimular o povo de Deus a se apegar mais, a cantar, a orar a palavra de Deus, mas nós precisamos de mais. E não por acaso, em praticamente todos os países em que o protestantismo reformado se radicou, nós temos um saltério. porque é o jeito que as pessoas têm de decorar as músicas, as orações e aprender a orar direito. Porque quando nós não temos as orações de Deus, que o próprio Deus inspirou para que fossem escritas em nosso coração, a memória não para de gravar coisa, então vocês vão terminar gravando orações de outras tradições, muitas vezes tradições com as quais nós discordamos frontalmente, irmãos. Então é importante que nós tenhamos, quanto mais vocês decorarem salmos, tanto melhor. Porque a palavra de Deus não é simplesmente uma coisa que você decora, é uma instância viva, é uma força viva capaz de transformar o seu ser, inclusive quando você estiver distraído, porque ela tem soberania para isso, irmãos. É importante também que você dê valor ao seu assós com Deus. Lembrem-se, presbiterianos, de que o assós com Deus é um dos três cultos da igreja reformada. O culto familiar também é um dos três cultos da igreja reformada. Não negligenciem isso, meus irmãos, porque são oportunidades de ouro que vocês têm para exercitar esse sabor, exercitar esse saber e lembrar de que a palavra de Deus não vem sobre nós apenas para nos informar coisas. Os antigos reformados usavam dois termos latinos. Era docere e movere. Docere é ensinar, mover é mover você. A palavra de Deus vem para isso. Ela vem para te ensinar, mas ela vem para te mover, para te levar ao serviço a Deus, para te fazer reagir tanto sentindo como desejando, como renunciando, não querendo fazer coisas, desejando fazer coisas, mas isso vem, irmãos, como fruto de ruminação de uma insistência sua, até que aquilo se torne carne e sangue. O problema hoje com os leitores modernos é que eles leem para postar 50 livros, 60 que leram por ano em Facebook. Eles não leem para digerir, eles não leem com o fim de decorar aquilo, de integrar aquilo à personalidade. Aí você vê gente com cada vez mais graus acadêmicos elevadíssimos e quando você vai conversar aquilo parece que não teve efeito nenhum na vida dele. São consumidores de livros, não são pessoas que digerem e ingerem aquilo. Então é importante para nós lembrarmos disso, tudo bem, você tem que ter seus critérios mesmo, mas você fazer isso com a Bíblia, você não desejar que no mínimo ele esteja no seu coração acessível a qualquer momento, então isso fica bem complicado e isso serve para nós de impeditivo nessa estrada da felicidade que segundo o texto nos diz, inclui o prazer, o amor, o apego à palavra de Deus, irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe e continue a fazer bom uso desse bendito cajado que é a sua palavra, esse secreto manancial que nutre nossas raízes, que ele continue a fazer bom uso dela para nos conduzir, irmãos, pelos caminhos da felicidade. Deus nos abençoe. Amém.